Fala galera, Felipe e Pablo na área, beleza? Galera, essa é a minha caminhonete Que eu troquei na Range Rover É uma FF150 Lariate Entendeu? Tô filmando aqui pra vocês rápido Porque tá chovendo Só pra vocês terem uma noção de qual carro Como que era que eu falei que eu ia trocar na FF150 Aquela aí Ela é um banco branco Perorizado Entendeu? Aí Tem uma ROG17 Aí ela ali Mais 4x4 Só pra andar na neve Entendeu galera? Onde tá a chave Tá aí galera A chave tá dentro do Camaro Eu vou pegar pra vocês Pra vocês verem Aqui Aqui no Camaro Pegar a chave dela Então Tô mostrando pra vocês Aqui Tô mostrando pra vocês aí Galera Mas Só pra vocês terem uma noção de como que ela é Aqui Olha Nice né? Também tem teto solar E é isso aí galera Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha o vídeo Deixa o seu joinha E Um dia que não tiver chovendo Eu vou mostrar pra vocês galera Com detalhes Eu funcionar nela Tudo pra vocês Beleza galera? Tamo junto Abraço Tchau